Diretamente da fábrica da escama Helgo Ongster Renan na voz O famoso cachorro Emesso na voz Ha! Ele de novo é o CHK Me visitou no meu plantão Deixa, deixa eu de falar Não perdi tempo, o surradão Botei a louca pra mamar Ela não satisfeita Dia bem esperta Tá levou pro inferninho Com uma mal intenção Nós fudendo bem gostoso Bota, bota na minha xereca Eu fico de quarto e você maceta Bota, bota na minha xereca Eu fico de quarto e você maceta Saca com força que eu tomo molhadinha Empurra, empurra na minha bucetinha Saca com força que eu tomo molhadinha Empurra, empurra na minha bucetinha Em cima da cama no quarto gelado Com a porta fechada Ela pede que empurra Empurra, 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 empurra Empurra na filha da puta É na buceta, é na buceta, é na buceta Que ela gosta É no cozinha que ela pede que empurra Pede que pede que pede que empurra Renan no beat, barulhando tudo cachorro Me visitou no meu plantão, deixa, deixa eu te falar Não perdi tempo surradão, botei a louca pra mamar Ela não satisfeita, dia bem esperta Levou pro inferninho com uma mal intenção Vai fodendo bem gostoso, tu chama Bota, bota na minha xeré que eu fico de quarto e você maceta Só com força que eu tomo uma olhadinha, empurra, empurra na minha bucetinha Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra da filha da puta É na buceta, é na buceta, é na buceta que ela gosta É no cusinha que ela pede que empurra Pede, que pede, que pede, que empurra Renano Beach, barulhando tudo cachorro